A história é o meu assunto preferido. Eu tenho aqui alguns livros que mostram a coletânea dos discursos do Salazar. Aqui eu tenho Portugal Amor da Sado, que é do Mário Soares, história. Aqui eu tenho as memórias, as confidências do Marcelo Caetano, então são livros de história. Mas sobretudo hoje eu quero falar sobre isso aqui. Memórias de uma guerra suja. Se refere ao Cláudio Guerra, que é um assassino profissional a serviço da ditadura do Brasil. Ditadura que durou de 1964 a 1985. Ele participava dos grupos paramilitares. Ele sozinho matou mais de 100 pessoas. Meu nome é Theo Lima, do canal Brazuca Furada Matrix. Peço que se inscreva no meu canal. Clique na sinetinha para receber as notificações. Dê um like para ajudar o canal. O fato de uma empregada doméstica frequentar o restaurante da madame é absurdo. O fato de um pobre usar avião, transitar pelo aeroporto ao lado da classe média também foi considerado um absurdo. O fato de uma pessoa de origem negra cursar mestrado, doutorado, também é algo incomum no Brasil. Tudo isso aconteceu graças aos programas sociais implantados a partir da chegada do PT ao poder. O PT que é tão satanizado, né? Que é o partido mais corrupto da história do Brasil. O Lula nunca foi um herói. Ele tem apenas nove dedos, porque um foi cortado durante um acidente que ele teve quando ele era metalúrgico. O Lula não é bonito, tem mais de 70 anos, portanto é velho, feio. Nunca teve nenhum, assim, nada de herói. Só uma cachaça, é uma pessoa do povo. Mas durante o período petista, a Dilma, por exemplo, toda a tranquilidade com que a Dilma enfrentou o impeachment, entrando naquele covil de psicopatas. Dificilmente haverá uma mulher na história do Brasil com tanta dignidade, coragem, como Dilma Rousseff. Fibra, coragem e dignidade. Entrou naquele senado cheio de psicopatas, se defendeu com toda clareza, mostrando tudo o que aconteceu. Ela foi impeachmada pelo pretexto de que houve pedalada fiscal no seu governo. E a pedalada sempre foi uma coisa mais comum no Brasil. e esse Temer tem feito piores, coisas bem piores. E, na verdade, o Tribunal de Contas exentou a Dilma de culpa nesse caso. Mas acabaram condenando ela sobre o pretexto de que a soma de várias coisas, como inflação, essas coisas. Aqueles que dizem que o PT tem corrupção, tem, é verdade. Não estou isentando. Aqueles que cometerem corrupção devem ser punidos, seja eles quais forem. Mesmo se comprovarem que o Lula cometou corrupção, que seja punido. Mas não se comprovou nada. Os procuradores da Lava Jato, ou o próprio juiz Mô da Lava Jato, nenhum deles comprovou que o Lula é dono do triplex. Então, é uma condenação sem provas. É tripulioso do direito no Brasil. Agora, com relação a isso aqui, a perseguição ao Lula é uma coisa antiga. Desde que, em 1988, quando o Lula já era um dos favoritos da corrida presidencial, contra o Collor, aí, houve um sequestro de um empresário brasileiro chamado Abílio Diniz. Aí, o PT não tinha nada a ver com isso. Aí, colocaram panfletos do PT no local do sequestro para culpar o PT por esse sequestro, com o qual o PT nada tinha a ver. Então, a perseguição que está escrita nesse livro aqui. É o capítulo que fala do sequestro do Abílio Diniz. A morte, vamos ver aqui. Aqui, ele fala de todos os problemas que aconteceu, a participação dele em todos os anses, o boicote que fizeram a abertura política, a bomba no Rio Centro, tentativa de assassinato de Leandro Abrizola, jogo do bicho de repressão, o sequestro de Abílio Diniz. A página 202 fala sobre esse assunto. Então, colocar, o Lula já era perseguido desde essa época. Porque toda a liderança popular inventa-se inúmeras coisas para tirar essa liderança do jogo. Então, aqueles que dizem que o Lula é corrupto, se ele for corrupto, se for comprovado, que seja punido. Mas não se comprovou nada. No caso do Triplex, não se comprovou nada. E acontece que o PT fez muita coisa boa para o povo brasileiro. O PT fez muita coisa boa